Ai, ai gente, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de coisa boa também nesse climinha, né? Olha, pessoas com deficiência que querem comprar um carro, agora tem benefício a mais. Subiu para 120 mil o preço máximo do veículo comprado por PCDs e com isenção parcial de ICMS. A decisão veio uma reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária na semana passada em Brasília. Então atenção você que é PCD ou tem alguém na família que é PCD e fica de olho nesses descontos, né? Para comprar carro zero. Essa notícia é para você, hein? Presta atenção, aumenta aí o volume da TV e presta atenção no que o Alain Garcia vai explicar agora. Boa noite, Alain. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui agora com a gente. Então essa reunião aconteceu sexta-feira passada, reuniu todos os representantes dessa comissão técnica das Secretarias da Fazenda de todos os estados e todos, né? Decidiram que sim, esse aumento tinha que acontecer. Esse aumento no limite do valor do veículo que pode entrar nesse cálculo, né? Nessa isenção parcial do ICMS. Ou seja, até então o valor do veículo máximo é de 100 mil reais e a partir do momento que essa nova regra começar a valer, o valor novo será de 120 mil reais. Quem está aqui com a gente é Marcelo Sampaio, representante da comissão técnica aqui por Alagoas do ICMS, que vai trazer detalhes dessa nova decisão. Marcelo, boa noite. Saiu de 100 mil para 120 mil, valor máximo do veículo. Na prática, como é que isso vai funcionar? O que é que as pessoas com deficiência vão poder ter acesso? De que forma, na prática, isso funciona como? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Alan. Boa noite a todos. Então, a gente estava com o valor represado desse benefício que é concedido há uma década já e Alagoas fez essa proposta vendo a necessidade de uma atualização para aumentar o leque de opções de veículos para o portador de necessidade especial ter acesso a um carro com mala, um SUV de entrada, com a responsabilidade de não comprometer também as finanças públicas. A gente teve que articular, já que no Confaz é por unanimidade, mas conseguimos êxito mesmo com algumas resistências. Isso na prática, portanto, se a gente trabalhar com um carro de 120 mil, já que é o valor máximo, como fica o cálculo? Qual vai ser o desconto? Quanto o consumidor vai pagar? Já para ele ir se preparando. Boa pergunta, né? A isenção, ela permanece em 70 mil reais. Essa foi a condição que alguns estados colocaram, estados que não estão com as finanças tão equilibradas quanto o nosso, para que não tivesse uma perda de receita acentuada. Mas, mesmo assim, a gente aumenta bastante o leque, já que com os aumentos de veículos que ocorreram da pandemia para cá, por N fatores, as opções ficaram muito restritas. Então, na pergunta que você fez objetivamente, aquele que vai usufruir do benefício, portador de necessidade especial, ele vai adquirir o seu carro de sua preferência de até 120 mil com a isenção de 70. Nesse caso, se for 120, ele vai ter que pagar o ICMS em cima de 50 mil. Vale ressaltar que a desoneração, ela também vem do tributo federal, do IPI. Então, é uma vantagem para aquele deficiente. Ele vai no Detran, ele comprova a sua deficiência, dá entrada lá na Receita Federal para pedir a desoneração do IPI e também, por último, aqui na Cefaz. Aí ele vai escolher o carro de sua preferência, dentro das suas condições e usufruir desse benefício. Marcelo, essa nova regra começa a valer a partir de quando? Já está valendo, já que essa reunião aconteceu sexta-feira ou temos que aguardar um pouco mais? Já foi publicado no Diário Oficial da União o convênio 147-23. A gente tem que esperar uma fase burocrática da ratificação nacional. Daqui para o final de outubro isso vai acontecer. inexoravelmente, todos os estados vão ratificar. E a gente, por questões orçamentárias, de não poder mais conceder desonerações desse ano, os efeitos foram postergados a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, dá tempo de quem estiver pensando em trocar, mas o leque de carro é acima de 100 mil, desprogramar, procurar mais informações e usufruir a partir de janeiro. Marcelo, você já colocou aqui um pouco como funciona o trajeto para ter toda a papelada, passar por toda a burocracia. Rapidamente, como é que funciona? A gente tem que procurar primeiro o quê? A Cefaz, a Receita, o Detran, como é que funciona? Como é que fica o acordo também com a loja? Olha, hoje todas as concessionárias têm essas informações, mas eu vou passar aqui. O primeiro passo é a pessoa ter que ter a sua carteira ou deficiente com essa condição. Necessidade especial tem que procurar o Detran, ele vai indicar lá os médicos credenciados e ir obtendo da entrada na Receita, na isenção do IPI, que é o Imposto de Competência Federal. E depois, por último, é a Cefaz para conseguir a liberação para adquirir o seu carro com a isenção. Mas, de acordo com o veículo que ele escolher, vai pagar só sobre o excedente de R$ 70 mil até o limite de R$ 120 mil. Então, durante todo esse processo, ele não precisa apresentar para vocês, nem ao Detran, nem à Receita, o veículo que está interessado? Ainda não. Isso aí é um aumento posterior, quando ele tiver uma autorização. Mas, olha, eu sugiro a quem estiver aí ouvindo, procurar a concessionária. Ele tem a expertise do trâmbito e vai orientar no passo a passo para não incorrer em erros e ir primeiro no lugar errado e isso tudo. Perfeito. Então, Marcelo, muito obrigado pelas suas informações. Beatriz, então é isso. Essa nova regra para as pessoas com deficiência que vão comprar um veículo com desconto parcial do ICMS começa a valer no dia 1º de janeiro do ano que vem. É uma burocracia que precisa ser enfrentada, que não é do Estado de Alagoas, é uma burocracia nacional e que é preciso aguardar. Portanto, a partir do dia 1º de janeiro começa a valer essa nova regra, esse novo valor no limite máximo para se comprar um veículo a pessoa com deficiência, repito, R$ 120 mil. Eu volto com você. Alan, obrigada pelas suas informações. Eu queria cumprimentar aqui o Marcelo, boa noite. E tirar alguma dúvida também com relação à gama de pessoas que está nesse leque, que é hoje enxergado como pessoa com deficiência. Por quê? A gente está no outubro rosa e eu tenho ouvido algumas mulheres que perderam alguma mama em decorrência de um câncer falarem que também têm direito a esse tipo de benefício, por exemplo. Então, quem é essa pessoa com PCD? Qual é o perfil de quem tem acesso a essa isenção parcial do ICMS na compra de um veículo novo e com esse limite de valor? Marcelo, a Beatriz, apresentadora do programa, está fazendo a seguinte pergunta. Quais são as pessoas que estão dentro dessa lista, das pessoas com deficiência? É somente aquela pessoa que tem um problema na locomoção porque tem uma deficiência na perna, ou no braço, ou numa mão? Ou uma mulher, por exemplo, que precisou retirar a mama, ela é também considerada, ela entra nessa lista e tem sim o direito da isenção do ICMS? Boa noite, Beatriz, boa pergunta. O convênio 3812, ele detalha quais essas necessidades, mas sobretudo deficiências físicas, mental, portador de deficiência mental, síndrome de Down, cegueira e o autista. Então, lá ele tem os sub-itens de cada deficiência, que é bem extensa a sua... Não é para a gente colocar tudo. Não, é exato. Então... É que a gente tem acesso a essa lista? É, basta você procurar no Google o convênio 3812, lá é bem detalhado, com um rol, um rol exaustivo, mas bem amplo. A gente tenta comportar todas aquelas pessoas que realmente necessitem e a gente também coloca algumas condições para evitar alguns que queiram se aproveitar e não são realmente o destinatário da norma. Repete para a gente, por favor, o que a gente coloca lá no Google. Então, convênio ICMS 38 de 2012. Você vai procurar, é do CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, representado pela secretária Renata dos Santos, aqui do Estado, e o Francisco Uruagi. Lá vai estar a norma, ainda não vai estar o valor atualizado, porque só depois da ratificação nacional, no trâmite que eu mencionei. Mas isso não vai mudar, né? Não, não, não muda não. Os estados, eles estão imbuídos, eles sabem que é uma causa nobre. Foi iniciativa nossa de Alagoas sendo sensível ao pleito do setor. Muito obrigado pelas suas informações mais uma vez, Marcelo. Então, Beatriz, na internet, a lista é extensa, como colocou o Marcelo. É importante, então, para que as pessoas interessadas e que acreditem, que façam parte dessa lista, entrarem na internet e buscar o convênio 3812. 12 porque se refere ao ano de 2012, quando saiu essa lista atualizada e permanece até agora. 12 porque se refere ao ano de 2012, quando saiu essa lista atualizada e permanece até agora.